No último domingo faleceu Ulisses Gabriel, de 8 anos de idade. Segunda criança vítima de envenenamento por cajus dados por uma vizinha em Parnaíba. Ulisses estava internado há quase dois meses na unidade de terapia intensiva do Hospital de Urgência de Terezinha. Ele havia saído da UTI em 6 de setembro, mas retornou ao setor em 12 de setembro devido a complicações. O irmão de Ulisses, o João Miguel, de 7 anos, também não resistiu. O irmão de Ulisses, o João Miguel, faleceu no dia 28 de agosto, após cinco dias internado. Os irmãos foram inicialmente atendidos no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Parnaíba, no dia 22 de agosto. E com sinais de envenenamento, foram transferidos para o HUT em Terezinha. A mãe, Francisca Maria da Silva, relatou que os filhos comeram os cajus e saíram para brincar normalmente. Quando o mais novo voltou, ele já estava reclamando que estava tonto. E aí os irmãos apresentaram sintomas de intoxicação, como convulsão, corpo roxo, língua preta e também vomitando. E a investigação da Polícia Civil de Parnaíba concluiu que a vizinha das vítimas, a Lucélia Maria da Conceição Silva, 52 anos de idade, foi realmente a autora do crime e a indiciou por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, além da qualificadora de motivo torpe. O que aconteceu? Essas duas crianças, elas pulavam, pularam o muro para pegar frutos lá do pé de fruta lá dessa vizinha. Aí ela reclamou. Segunda vez, as crianças subiram novamente. E aí, tranquilo, ela encheu uma bolsa, uma sacola de caju, envenenou os cajus, chamou as crianças e deu para as crianças. Se aproveitou da inocência das crianças, né? Não se sabe se essas crianças estavam passando necessidade, né? Se aproveita da necessidade das crianças, pelo que a gente vê, uma casa humilde, crianças humildes, né? E então se aproveitou para matar essas crianças. Uma vagabunda dessa, né? Chega e faz uma coisa dessa com duas crianças, você imagina o que ela é capaz de fazer com os outros. É verdade. Revolta, sabe? Revolta e você, assim, como mulher, dói na alma você saber que uma mulher é capaz de uma coisa dessa, ainda mais com crianças. É verdade. Está presa já? Está presa, está presa. Tomara que não saia mais. O delegado, o delegado Williams Moraes, disse que os laudos feitos pelo Instituto de Criminalística confirmaram que o veneno encontrado no corpo de João Miguel, onde foi feita a necrópsia, foi o mesmo que foi encontrado na casa da suspeita do crime. A substância, análoga ao chumbinho, é usada ilegalmente para matar ratos e como inseticida nas lavouras. Lucélia Maria está presa desde o dia 23 de agosto, um dia após o crime, após serem encontrados os indícios do crime, na casa dela, ela já foi presa. Então, que apodreça na cadeia, que é isso que ela merece. E aí, depois, ela vai ser ouvida por um médico lá, que vão olhar e dizer, ah, a senhora ainda vai botar veneno no caju, senão, senhor, vou botar na manga. Diga aí. É bem assim mesmo. Para falar porque há uma lei proibindo chumbinho, a venda de chumbinho. E por que continuam ainda encontrando chumbinho? Porque não prenderam quem vende o chumbinho. Pois é. Esse é o problema. Esse é o problema. É só quem compra que termina matando as pessoas. Não, e agora virou moda, né? De vez em quando você está ouvindo aí uma história de que uma criança, e gostam das crianças, né? Eles querem tirar as crianças de circulação. É verdade. Porque poucos os adultos. Teve aquele caso aqui em Alagoas, daquela senhora, que o ex-marido deu uma coxinha. Matou o menino. Não, uma coxinha para ela, envenenada. O pai deu veneno para a criança, porque a mulher não queria mais ficar com ele. Não, não. Não, não.